Chega aos cinemas mais uma aventura da turma do bairro do Limoeiro. Turma da Mônica Lições é baseado na HQ escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Luca Fadi, que mostra as consequências depois de um erro grave cometido na escola por Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Trata-se de uma continuação de Turma da Mônica Laços, que estreou nos cinemas em 2019 e foi visto por mais de 2 milhões de pessoas. Dirigido por Daniel Rezende, que foi indicado ao Oscar pela montagem de Cidade de Deus, o filme traz personagens novos para a história. A começar pela Tina, interpretada pela atriz Isabela Drummond, e o rolo, interpretado pelo ator Gustavo Merigui. Também estreiam nas telonas A Pipa e o Zecão, interpretados por Camila Brandão e Fernando Mais. A personagem Milena Sustenido, que surgiu nos quadrinhos em 2017, é interpretada pela Emile Nayara. E o amigo do Cebolinha, Humberto, será vivido por Lucas Infante. Marina, é interpretada por Laís Vilela, e o personagem do Contra, interpretado pelo ator Vinícius Higo. Personagens novos devidamente apresentados, agora é vê-los em ação nos cinemas. Magali, vamos brincar? Eu vou. Aproveitando que esta é a última edição da coluna Cinemais do ano, separamos aqui a lista das maiores bilheterias dos cinemas de 2021. Mas essa lista você confere lá no nosso portal, sprilmais.com.br barra Cinemais. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br barra Cinemais do ano, se inscreva lá no nosso canal, se inscreva no 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 canal, se inscreva no